Música Música De olhos vermelhos, de pelo branquinho, do vilcão palhota, seu só coelhinho. Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi brilhosas e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui de coelhinho da Páscoa. Ficou muito bonitinho, espero que vocês gostem criançada, porque eu fiz para vocês. É uma coelhinha. Música Quer aprender a fazer essa maquiagem? Então continue assistindo o vídeo. Música Bom, então para começar, eu já coloquei as orelhinhas só para segurar o meu cabelo para trás. E eu vou começar a fazer a minha pele. Eu vou preparar a minha pele. Gente, eu não tenho ideia, assim, eu tenho mais ou menos ideia do que eu quero fazer. Porém, eu não sei como que vai ficar. Então, vai ser surpresa para mim e para vocês, tá? Apesar que para vocês não, porque se vocês viram a foto ou se você está assistindo esse vídeo, é porque sinal que deu certo. Muitas de vocês não acreditam, mas eu faço tudo na hora e no ensaio. Eu pego e vou começar a fazer a maquiagem da coelhinha, para depois fazer a prótese e sei lá o que vai dar. Então, eu vou usar o... a maioria dos produtos de maquiagem que eu vou usar vai ser da Bitarra. A Bitarra me mandou uma série de coisas. Ainda não gravei o vídeo mostrando os produtinhos que eu recebi deles. Porém, eu já quero usar, então eu já vou começar usando com vocês. Esse daqui é um Duo Cake. Duo Cake é o 01, cor 01. Para quem não sabe o que é Duo Cake, Duo Cake não é igual ao Pancake. O Duo Cake ele é cremoso, não é indicado para quem tem pele muito oleosa, tá? Mas ele é um aliado para você querer fazer uma maquiagem mais rápida e ter uma boa cobertura. Então, eu vou usar esse daqui, que é a cor 01. Vou usar com esse pincel aqui, como é uma sombra, uma base cremosa, não vai correr o risco daquele probleminha de puxar muito, chupar muito o produto, né? Não tem importância, ela é o 01, ela vai ficar bem branquinha, porém, nosso coelho é branquinho. E eu sou o Brancão. E a tendência do Duo Cake é escurecer um pouco depois que você aplica. Agora, eu vou usar um pó compacto, esse daqui é o 01, também da Bittarra. Vou usar a própria esponjinha deles mesmo e vou passar no rosto. Vou pegar um pincel de pó e vou dar uma polida nessa pele. Vou pegar um pó compacto também da Bittarra, o número 04. Vou fazer o contorno do rosto com esta cor. Eu vou pegar o 3 em 1, também da Bittarra, eu vou usar como potencializador de sombras. Aí, agora eu vou pegar uma sombra que eles me mandaram, é a número 56, é um marronzinho. E vou usar um pincel assim, ó, de esfumar, chanfrado. Vou passar assim na pontinha dele e vou fazer um côncavo esfumadinho. Agora, eu vou pegar um pincelzinho assim, ó, e vou pegar esta sombra, é a 85, também da Bittarra. Ela é um bege opaco e vou passar aqui, ó, pra iluminar, gente, a sobrancelha. Sobrancelha, não vou me preocupar, pelo menos por enquanto, eu acho, né? Não vou me preocupar com ela, porque eu vou... Pretendo colocar colagem aqui, tá? Mas, tudo vai no decorrer da carruagem. Vou pegar esta sombra 54, que é um rosa bem clarinho, e vou passar aqui no comecinho da pálpebra móvel. Agora, eu vou pegar esta daqui, que é a 64, que é um rosa mais forte. E vou dar continuidade aqui no olho dela. Aqui no final, você tá vendo que eu tô dando uma gateadinha, assim, né? Tô dando uma puxadinha, assim, pra ficar um olho puxadinho. Vou voltar com aquele pincel, que a gente tava usando o marrom, pego um pouquinho do marrom e vou mesclar um pouquinho desse marrom com esse rosa aqui no final. Eu separei essa sombra aqui, que é da Cigana, é a 104. Ela é um... com glitter, assim, ó, bem lindo. É um glitter, assim, ó, bem brilhoso. E eu vou pegar com a esponjinha mesmo. E vou colocar uma coelha brilhante. Só nessa parte do rosa e um pouquinho em cima do rosa escuro. Com brilho bem discretinho, tá? Pra essa Páscoa vir com muito glitter. Vamos lá. Agora sim, vamos para o delineador. Vou passar um delineador preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar um pincel chanfrado, assim, ó. E vou pegar o mesmo marrom que a gente aplicou no côncavo e vou dar uma passada aqui embaixo. Vou passar na minha linha d'água esse lápis retrátil bege, também da Bittarra. Bom, gente, agora eu vou aplicar a máscara, essa também da Bittarra. Vou aplicar os cílios postiços. Eu já tenho um vídeo explicando como faz pra colar cílios postiços. Essa cola aqui é lá da loja Cereja Flor, você encontra. E muitos produtos da Bittarra também você encontra lá na loja Cereja Flor. E esses cílios postiços aqui é o 747L, tá? Que você encontra na loja do Gustavo. Vou colar os cílios, passar a máscara e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, cílios colocados, máscara passada. Eu não sei se vai aparecer, mas eu vou passar também este blush da Bittarra, número 04. Mesmo que se não aparecer, gente, é... Essa maquiagem que eu tô fazendo é super usável, né? Vou passar um gloss. Esse também da Bittarra, é o número 89. Gente, cheiro de chiclete. Nossa, parece Babalu, de Tutti Frutti. Nossa, voltei à infância. Nossa, que cheirinho de Babalu. Bom, ok. Agora, vamos começar a fazer a colagem. Na realidade, vamos ver o que eu vou fazer. Bom, gente, dessa vez eu não vou usar slug, eu vou usar somente algodão e látex. Pra dar uma opção pra vocês, que vocês também podem fazer molde, como se fosse uma massinha, usando algodão e látex. O látex que eu vou usar lá da loja da Slug. E vou pegar um pincel velhinho, que você não queira mais, porque ele vai ficar inutilizável, mas ele facilita pra umedecer o algodão. Vou colocar uma pequena porção na ponta do nariz, pra ir fazendo o narizinho do coelho. Tchau, tchau. Se você quiser, você pode já colocar dentro do nariz o algodão e já começar a respirar pela boca, porque eu vou tampar toda essa parte daqui, tá? Vou aproveitar, que tá no começo, falando com o nariz entupido. E vou colar dentes postiços aqui. Isso aqui nada mais é que unha postiça. E eu já vou colocar aqui por baixo. E eu já vou colocar aqui. Agora eu vou pegar a tinta da Bells Colors Branca. E vou pegar o pincel fininho e vou fazendo uns detalhezinhos assim. Porém, só pra dar um acabamentozinho assim. Ó, gente, é o seguinte. Eu tentei colar com o cabelo assim, mas ele ficou muito feio, achei que ficou muito espichado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o próprio algodão mesmo, só que eu vou fazer uma camada fofinha pra imitar pelinho do coelho e tirar essas imperfeições. Então, eu vou passar a cola látex. E vou colocar por cima, com cuidado, o algodão pra ficar... Fofinho. E ao mesmo tempo, é... Tampar, entendeu? Essa imperfeição. Bom, gente. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu peguei a tinta branca. É... Eu já consertei aqui a minha maquiagem, baixo, que eu tinha escorrido, né? Que tinha escorrido. Peguei a tinta branca. E comecei a fazer detalhes de pelinhos. Assim. Toda a volta. E aí Música Eu peguei o cinza claro também da Bell's Colors e vim fazendo por cima do branco, eu vim fazendo os risquinhos toda a volta dessa colagem que a gente fez. Aqui no meio, ó, pra dar aquele desenho aqui. Aí em cima do algodão, eu dei leves traçadinhas assim, só pra fazer tipo a sobrancelha, sei lá. Pra não ficar uma coisa chapadora branca, né? Senão fica meio estranho. E aqui na bochecha também. Aí no narizinho, eu vou ver como que vai ficar. Eu quero colocar o marrom com esse meio rosadinho. Música Coloquei a leite de contato, essa daqui é vermelha, da Pink Paradise. Vou deixar lá no blog certinho o link dessa leite pra vocês acharem lá no blog do site deles. Eu vou colocar a toquinha Música Pra colocar a peruca branca e vou me caracterizar toda agora. Música E tá pronta a nossa coelhinha. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de seguir as minhas redes sociais que estão aqui em cima. Um beijo com glitter. Feliz Páscoa pra todo mundo. Um beijo com glitter e muito chocolate. Um beijo com 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 chocolate. Se inscreva no canal Se inscreva no canal